Oi galerinha, se fala aqui é o Felipe A gente vai jogar no jogo sem mais E tá doendo o baguinho Olha aqui galerinha Eu já tô nessa parte aqui Vou ter que só pular aqui Porque se cair Vocês já sabem Morre Este aqui, olha Ele vai Abrir e vai explodir uma coisa Se a gente cair dentro Entendeu galerinha É uma bomba Olha aqui galerinha Deixa eu entrar aqui Ai não, não deu, agora não Eu vou ter que vir e pular e pular Olha como é que é isso Vou ficar parado, aí eu caio aqui Aí só espero só um minutinho Que aí eu explodo Lá dentro De tanto quente que tá Pronto Galerinha Galerinha Ah não Aquele ali é o que me passa raiva Caramba galerinha Caramba galerinha Tá vendo aquele ali É o que me passa raiva E aí eu passei Isso aqui eu vou ter que vir e pular Isso aqui eu vou ter que vir e pular Isso aqui é o que me passa raiva A esteira Essa aqui vai em frente Isso aqui É assim Essa aqui vai ter que ir pulando Pronto Pronto Passei Ufa Dois difíceis que eu passei Vamos lá Continuar Caramba Eu tô no 45 Esse aqui também é a esteira Galerinha Quer ver Tô rápido Então se eu tiver rápido É a esteira Eu não posso cair Ah Essa aqui é a esteira Pra baixo É pra eu passar Tem que pular Vou Pular pra cá Pula 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 Será que eu vou ficar pulando Pula pra cá Pula pra cá Pula pra cá Galerinha Galerinha Olha aqui Aquele lugar Ah No verde A gente consegue Entrar dentro Do Angry Bird Olha o estilingue dele Será que eu só vou ter que vir Por aqui Galerinha Agora é só fazer isso Isso E isso Pronto Esse aqui do Chucky Eu não gosto Porque eu já passei De ele Vamos lá Moleque caramba Ah moleque Esse Chucky Isso aqui tá danado Coloca uma escada Amarela Caramba Olha isso aqui Galera Olha ali o Chucky Olha ali o Chucky Olha ali o Ed Eu vou ter que chegar no verde E entrar no verde Pra entrar ali E eu não posso pisar no preto Desculpa Escreva quem não é inscritão No próximo vídeo a gente continua Não se esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos Vamos lá Tchau Tchau Obrigado.